Como os alemães tiveram a ideia da criação das câmaras de gás para o extermínio do povo judeu durante o holocausto? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou atender a uma pergunta de um assinante do canal que no comentário ele perguntou como os alemães tiveram, de onde surgiu a ideia da criação das câmaras de gás como método. Então eu agradeço já o comentário do assinante e vou responder no vídeo de hoje. Bom, a criação da câmara de gás como método de execução dos judeus em massa foi meio que por acaso. O que que acontece? Existia um pesticida chamado Zinglombe que ele era utilizado e foi desenvolvido para o controle de pragas e pestes. Então assim, os judeus eles eram amontoados em compartimentos feitos, inclusive para animais, para vocês terem uma ideia. E durante esses compartimentos os soldados tinham soldados que eles eram responsáveis pela limpeza. Então eles utilizavam esse pesticida. Só que em determinado dia, um soldado que estava fazendo com qualquer outro dia a limpeza desses galpões notou que um cachorro saia cambaleando, quase que morrendo, por causa que havia inalado esse pesticida. Foi então que o soldado associou que a morte, o estado do cachorro que estava quase morrendo, foi por causa desse pesticida. Então ele chamou ali o seu superior e o seu superior de pronto teve a ideia de fazer ali os primeiros testes com judeus para saber a eficiência desse método na morte de pessoas em grandes quantidades. Não deu outra. Os primeiros judeus morreram por causa que inalaram esse pesticida. Então eles começaram a praticar isso em grande quantidade. Então como era feito o processo de assassinato dos judeus nas câmaras de gás? Eram quartos que tinham um telhado baixo justamente para não precisar de grandes quantidades desse pesticida. E lembrando que esse pesticida, ele era no formato sólido. Eram pastilhas de 5-1-B. Eram no formato sólido do tamanho de uma lata de doce, mais ou menos. Então o que acontecia? Eles jogavam pelas chaminés, esses quartos eles eram, apesar do telhado baixo, eles haviam chaminés. E dessas chaminés, eles jogavam essas pastilhas desse pesticida. Então esse pesticida que estava no estado sólido, por conta do elevado calor proveniente da temperatura corporal dos judeus, ele se transformava do estado sólido para o estado gasoso. E nesse estado gasoso, naturalmente ele era inalado pelos judeus que estavam no interior desses depósitos de seres humanos, digamos assim. E esses judeus acabavam sendo mortos. Então essa foi a forma, meio que por acaso, que eles tiveram a ideia da criação das câmaras de gás. Lembrando, numa curiosidade, que os fabricantes dessa marca de pesticida, eles foram levados a julgamento após o término da Segunda Guerra Mundial. E na sua defesa, eles falaram que não sabiam que o seu pesticida estava sendo utilizado com essa finalidade. Porém, a acusação, através de provas, conseguiu mostrar em juízo que sim, que eles sabiam que esse pesticida estava sendo utilizado para o extermínio de pessoas durante o Holocausto. razão essa pela qual eles acabaram sendo responsabilizados por crimes de guerra. Então é isso. É uma curiosidade, um vídeo rápido. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, deixe os seus comentários, e nos faça sugestões de temas, de perguntas, que teremos o maior prazer em responder aqui no vídeo. Agradeço. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe. A sua participação é muito importante para que continuemos sempre a crescer de forma muito positiva. Agradeço. Obrigado. Agradeço.